Meus heróis foram mais cedo pra vala, não val rala De herança nós aqui só recebemos bala Queremos um reino como o de Saba O monumento, as bandeiras, tá prestes a desabar Construíram um império, em cima de um cemitério Desse lado do hemisfério, violência é um comércio Educação, um privilégio, esse meu rap, um sacrilégio Criam cadeias, não colégios, antecedentes, não ensino médio O mundo é tipo cidade de Deus ao vivo, eu vivo Vendo vários é pequeno que morre ainda tadinho Sem chance nem pra ser Leandro Firmino Seus heróis vestem uniforme, os meus morrem igual o índio Somos todos iguais, números pro governo Estatísticas, pros jornais, sensacionalistas Rabo preso, todo mundo em pânico É o nome do roteiro, sem ficção Sem ficção de que aqui os pretos sempre morrem primeiro Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram lutando e resistindo Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram levando tiro Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram levando tiro Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram levando tiro É o karma de todo pobre Morrer sem velório digno Indigente, vi de gente Que não ganha nenhum salário mínimo O menino do pé descalço De parte e o coração Confundido com bandido Morreu sem like ou oração Todo mundo comemora quando atiram no traficante Mas ninguém comemora quando o moleque retira um livro da estante Quem aperta o gatilho Aperta mando de quem? A mão invisível do estado É invisível pra quem? Querem salvar o mundo Não enxergam o próprio erro O mundo não se salva Se você morreu faz tempo Cês não querem chegar atrás desse celular Olhos são células Mas alguns só veem cédulas Curtindo a foto da criança no hospital Vai mal Enquanto ignora a criança vendendo bala no sinal Se Jesus Cristo voltasse Seria uma criança Morta na favela Mais um filho de Teresa de Benguela Viva um país que bate panela Mas não quer saber o que falta dentro dela Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram lutando e resistindo Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram levando tiro Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram levando tiro Meus heróis não morreram de overdose Meus heróis morreram levando tiro No Legenda Adriana Zanotto